Música Quem amou a coleção da Anitta 2013, então se prepara porque a coleção 2014 está bombástica e a gente não poderia deixar de falar disso Música E a Grenda mandou muito bem nessa nova coleção da Anitta Eles reuniram várias tendências do mundo fashion e trouxeram para os sapatos Lembra da Zinco Cup que a gente falou no último programa, as argolas de tornozelo? Então, elas aparecem nessa versão adaptada aqui, nessa sapatilha Toda cheia de furinho, bem arejada, na cor castanho Música A Anitta tem uma personalidade super forte e a coleção dela não podia ser diferente, né? Pra chamar atenção por onde passa Olha só essa sandalinha, flexível, bem macia, super estilosa, na cor azul petróleo que vai estar bem alta agora nessa situação Música E por falar em inverno, um sapato que é a cara da estação é a Ankle Butty Lembra que a gente até já falou aqui no Vem Que Tem, aquelas botinhas que deixam o tornozelo bem à mostra Que tal essa aqui da Anitta? Sem salto, super confortável, toda furadinha, seguindo a linha da coleção da cantora E bem estilosa Com cada um desses sapatos da nova coleção da Anitta, dá pra montar looks incríveis Se você curtiu as dicas, os sapatos e o nosso vídeo Clica aqui em gostei Semana que vem a gente traz dicas novas Até lá Tchau 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 Tchau